bom dia boa tarde boa noite é tudo bom com você mais uma vez aqui quem fala com vocês aqui é nós estamos aqui trazendo mais o conteúdo para o nosso querido mundo de canal certo então a gente está batalhando aqui certo aqui no nosso querido Power Rangers Legacy a gente está batalhando aqui certo ele já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação no vídeo certo deixa o seu like, comenta, compartilha para a gente aí e vamos tirar mais um aqui tá aparecendo tá aparecendo tá aparecendo tá aparecendo eu puxei a tela aqui para baixo eu terminei a temporada aí eu vou trazer a gente até o final assista comenta compartilha a gente aqui é muito importante esse compartilhamento de vocês aí certo e aí e aí Tchau. Aqui tem que esperar 10 segundos para poder encher os seus peças aqui. O que eu estou apertando aqui gente é o especial, tá? A gente pode chamar tanto o seu amigo, se não perder aqui agora. Quanto mais a energia dele arrancar, melhor para a gente. Ele arrancar de mim também é melhor para ele. Perdi essa aqui. Mais uma aí. Para não perder a oportunidade de trazer conteúdo para vocês. Depois eu vou explicar o que tem aqui em cima. Cada item aqui em cima. Em cima da tela ali. Eu acho que eu lhe encher. Ok. Ok. Tchau. 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 só apertei o primeiro vai lá aqui quando a gente abre esses morfadores, vamos ver o que a gente ganha a gente pode estar gastando esse negocinho cinza a linha, o morfador abriu o que a gente vai ganhar mesmo a experiência do render aqui você está podendo comprar na loja do game mas com dinheiro real de verdade não quero comprar nada agora eu vou jogar no computador em dois a experiência do nosso render aqui também a gente vai completar também abre esse morfador aqui eu fico por aqui mais um conteúdo para vocês eu fico por aqui